É o altar de nós, artistas, que trabalhamos aqui. Você canta o quê? Canto Elton John com Jorge Michael, Don Leda San, Godão Ami. Maestro musical! Música! Música! I can't lie, no more of your darkness. Música! I'm frozen here, on the ladder of my life. Too late, to save myself from falling. I took a chance. And changed the way of life. But soon it's red. My minute when I met you. I closed the door and left me blind by the light. It's all as a storm going down on me, yeah. Although I disturb myself, it's always someone else I see. I'd just allow a flopping of your life to wander free. But lose a little pain. It's like the sun going down on me. I can't find all the right romantic lines. I can't find all the right romantic lines. And see the way I feel. And see the way I feel. That's a storm going down on me. And see the way I feel. That's a storm going down on me, yeah. Mas não do que eu não sei É que a luz está indo para mim Não deixe a luz Não deixe a luz Oh, darling Oh, I know I suck myself It's always some of hell that I see I just sing a love Drop me of your life To under-free, baby But losing everything Is like the sun going down On me Don't let the sun Going down On me Show O que você achou do inglês dele cantando? Bom, eu falo pouco, entendo mais e acho que ele foi muito bem E eu posso te dizer uma coisa, Raul? De verdade Eu assisto o programa todos os sábados em casa E vejo a Marli falando o seguinte É difícil, reclamando da dificuldade de ser júri E às vezes eu achava que ela estava exagerando E hoje eu estou aqui, estou querendo fugir Estou falando sério, porque Falar em fugir, que horas está o seu programa? 10 horas da noite, das 10 às 11 e meia Todos os dias Passou para as 10 agora? Agora as 10 da noite, das 10 às 11 e meia da noite Melhorou, né? Oi? Melhorou a audiência? Melhorou, a gente está super feliz Eu acho que cada dia mais nós vamos conquistando Eu estou aprendendo a cada dia Você está aí, é minha escola Eu ainda não sei Imagina, eu estou crescendo a cada dia Aprendendo com o público E eu estou assim, ouvindo o que as pessoas que estão em casa querem E eu vou colocar no meu programa Falou Agora é o seguinte É muito difícil estar aqui É a primeira vez que eu participo nessa situação Assim, né? Você não vai escolher ninguém Só para falar só É, eu queria dizer que eu vou pular, tá? Eu vou pular Vai pular, agora é fogo, hein? Agora é fogo Pule, mostra ele Mostra ele a semana passada